Música Ah, agora sim! Agora eu comecei a gravar com o novo instrumento de trabalho da dona Angélica e o seu Hélio e o seu Hélio recolhendo os lixos lixo no lixo gente, olha, pela primeira vez estamos gravando para o youtuber com essa Groupon o seu Hélio comprou, mas ainda nem estreamos, nem gravamos ela eita, gente, pela primeira vez estou gravando aqui na prainha de Ipanema né, seu Hélio? Ipanema, Ipanema não, seu Hélio, o somzinho você vai recolher uma jaquinha para a gente comer hoje? a jaca não está boa gente, uma ótima tarde vou estar mostrando para vocês esse pé lindo, maravilhoso que é um pé de jaca eita, gente pense no lugar maravilhoso vou mostrar a jaca aqui quem é que gosta dessa fruta aqui, seu Hélio? quem é que gosta? seu Hélio gosta muito, gente eita, que pézão bonito eu vou tirar uma foto aqui nesse pé de jaca olha que pé bonito, gente isso daqui é interiorzão gente, estamos na prainha de Ipanema prainha Ipanema os quiosques estão bem ali atrás não fomos nos quiosques ficamos só ali a entrada dessa prainha aqui aí resolvemos ficar por aqui, gente debaixo desse pé de árvore primeira vez que eu estou gravando com essa... Groupon depois eu vou te dar uma foto nesse pé aqui pé de jaca olha gente, que interessante além de você estar numa prainha prainha e ainda você se depara com esse lindo pé de jaca é muito bom é muito bom é bom demais, mineirinho gente, divisa com Minas aqui aonde que estamos, né? não divisa com Mato Grosso Mato Grosso Rubinéia Rubinéia, é verdade estamos em Rubinéia cidade de Rubinéia aqui essa prainha chama-se prainha de Ipanema olha, tem mais sereias tem mulher tem tem duas lá mas eu não sei puxar o zoom aqui está longe a sereia está longe a sereia Jesus as sereias estão longe deixa ela lá que elas devem ter dono com certeza estão prontas gente, estamos aqui na prainha de Ipanema no interiorzão de São Paulo são três praias muito bonitas aqui essa daqui é, como eu falei, Ipanema depois tem a prainha de Pôr do Sol que iremos agora que é em Rubinéia e tem a Pedregulho todas essas três lindas praias ficam em Rubinéia e na cidade na cidade de Rubinéia e no interiorzão a senhora quer puxar o zoom a senhora fica só assim é, eu sabia lá o comandador gente, estamos no interiorzão precisa afastar que está longe viu, Danita a cidade é Rubinéia tá, Rubinéia cidade Rubinéia e três prainhas maravilhosas no interiorzão e com o maravilhoso vento é o vento pessoal, eu estava ali, sabe olhando antigamente a gente tinha o prata né era o I30 prata eu fiquei oito anos com esse com o I30 prata não o negão nós chamávamos ele negão aí agora a gente tem esse rapaz, mas eu fico olhando que carro bonito né rapaz olha o design do bichão eita rapaz o negão tinha 150 cavalos só que não tinha teto olha isso tem teto panorâmico eita lasqueira rapaz bonito esse carro viu cara bonito e bom viu rapaz poxa hoje está ventando mesmo aí bacana pessoal tá falando do nosso pratão mas foi Deus que nos deu sim dona Angélia que eu sei só estou falando eu fico assim admirado admirado feliz graças a Deus gente foi Deus que nos deu e vai chover vai chover e precisa gente estamos aqui em Rubinéia na cidade de Rubinéia né pra você está longe mas pra mim está bem perto se eu era porque tipo assim do jeito que você está gravando aí mas aqui dá pra ver mas é bom que você está perto sabe por quê porque é bom demais estar pertinho de vocês gente estamos na prainha de Ipanema não é Rio de Janeiro é no interiorzão prainha de Ipanema são três lindas praias aqui no interior Pedregulho Ipanema e Por do Sol a gente está longe do mar né então a gente vai para os rios né dona Angélia fica aí pessoal o rio está bem baixo 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 está querendo chover está gostoso está fresquinho aí bacana pezão de jaca seu Elio está aqui e dona Angélica rapaz eu achei tão bonito esse carro olha bacana né rapaz graças a Deus nós demos 30 mil de entrada pessoal nesse 30 e financiamos 40 mil ele saiu no valor de 70 mil reais 30 de entrada e 40 financiado graças a Deus já está quitado né o negão não tinha seguro mas o prata tem a gente fez um seguro de vida para ele aí ó bacana botei o o celular da dona Angélia para carregar deixa eu fechar aqui é isso aí bacaninha tem um teto solar aqui ó panorâmico bacana rapaz e é um carro tão gostoso gente automático nunca tive um carro automático automático eu acho que ele é 6 marchas 150 cavalos muito bom hein pisou o bichinho vai que vai ô Chico o que a senhora está fazendo aí vamos preparar ô mas Chico o seu carro ele tem teto solar não é seu tá no seu nome é seu é nosso o que é meu é seu o que é seu é meu é somos ó é fala nisso teve um comentário teve um comentário que o homem falou assim que que fachada esse casal aí que essa loira casada que um dia eu vou mostrar tá meu amor vou mostrar a certidão de casamento e precisa não seu Hélio eu tô falando que é verdade a gente pode mostrar é que às vezes a pessoa é novo no canal 28 anos que eu aguento o seu Hélio e ele aguenta a dona Angélica é nada gente graças a Deus tem uma vida maravilhosa somos 28 anos de casado casamos dia 8 de fevereiro lá em Recife de Bornambuco fevereiro agora vai fazer 28 vai fazer 28 o que a senhora vai fazer ainda canequinha do seu Hélio com a canequinha da dona Angélica pessoal eu nunca vi a dona Angélica tomadinho mas eu tenho seu Hélio vinho congelo ah gente é porque fica bem geladinho e tá maravilhoso ó vou tampar senão o senhor fica bravo ó bênção de Deus obrigado Deus por o senhor ter nos concedido o pratão e o negão foi muito muito bem vindo e graças a Deus agora Deus nos deu esse pra gente viajar e compartilhar com vocês gente muitos e muitos lugares lindos do nosso Brasil Deus é bom Deus é perfeito eita que ventinho bom que vem a chuva com o nosso Teriozão muita chuva dona Angélica é uma vinho com gelo mas é gostoso é bom demais